Batalha de youtubers, batalha com o Mussoumano, com o Mussoumano Versus Dinho, Moussa Que deção, meu álbum acabou de sair e tu ainda não ouviu mano Clica no link que tá acrição e depois vem me contar o que achinho Yo Ei Mussoumano, se prepara que, para que, se prepara que Agora é a revanche, o Renaldinho vem pesado igualzinho uma lanche Você ganhou uma vez, mas agora não vai ganhar Porque eu vou chamar o Zap pra vir aqui te ar Antes eu era pequeno, consegue entender que agora o tempo passou e eu sou Daora Mussoumano, pena que cê mal voltou e já chegou a pano De sequer maior que eu, para amigo, você só começou a crescer quando batalha Houve quatro anos pra treinar e ainda vai perder de novo Mano, eu não quero dar hate, mas por favor se ajeite Passa anos, mesmo a thumb ainda usa A bar doida da roux, que da dos taí Trambu, do isch, que lá da baí, daí Vê se não posso, fiquê e feche, zoe me e se Se soube, já tá sem o meio do isch Valeu, bem, porém, vindo, me e se Dá o namo, sou para o cara, da som, roche Esquefe da som, faça, aqueça, o diviso Só o que é e faz um, esqueça e um rezo Esqueça e um rezo, esqueça e um namo, esquefe É de qualidade, então não desmerece Quinze, e cada dia só cresce Eu posso te dar sucesso, muçulman não esquece Se quiser eu te chamo pro meu podcast Fez um canal de podcast Pra imitar os amigos Compeu Christian, que campeão monaco, que campeão gringo O único zap que eu conheço é o que manda passagem Não tenho medo de vocês, espanto sem passagem Quinze milhões clamou Quando me pediu pra escrever sua parte Escrever sua parte, escrever sua parte Você vai trabalhar favorável Você vai trabalhar vai trabalhar Vou pararIT